Bom dia! Deixa eu escrever aqui o tema. Bom dia, gente! Tudo bem com vocês? Silvinha mandou uma mensagem tão linda pra mim. Obrigada! Obrigada mesmo, viu? A Ellen, a Shirley. Quero aprender tudo hoje? Oba! Assim é bom! Vamos pegar papel e caneta aí. Corram! Carol, Paulinha. Bom dia pra vocês, meninas! Como é que vocês estão? Silvanias, a Shirlene, a Dá. Como é que vocês estão? Estão empolgadas? Vamos falar de buttercream, que eu sei que é disso que vocês querem saber? Cris, a Josi, a Elisângela. Oi, Lu! Tá boa? Bom dia! Marshmallow. Vamos lá, então? Estão empolgadas? Delícias da Tetê, tá sempre por aqui. Muito, muito empolgadas. Assim é bom. Pra essa live funcionar hoje, nossa, é super, assim, essencial e indispensável que a gente converse, tá? Bom dia, Raquel, linda. Tá boa? Então, já vou mandando as perguntas aí. Tudo que vocês querem saber e a gente vai conversando. Bem-vinda, Veri. Que bom você por aqui. Muito, muito, muito bem-vinda. Se tiver dúvidas, pode mandar também. A Betina, Sil. Bom dia, Mau. Vamos lá! Obrigada, Tetê. Obrigada mesmo. Fico muito feliz, você sabe, né? Perdi a live de ontem? Não tem problema. Não tem problema. Os conteúdos que... A gente tá numa maratona, né? O conteúdo mesmo vai ser na hora da linha de chegada aí, que vai ser do dia 30 ao dia 6, né? Então, é ali na semana da Confeitaria Irresistível que a gente vai mandar conteúdo mesmo. Aulas incríveis, tá? A live de hoje fica salva 24 horas no IGTV. Tá? Já vão mandando aí as perguntinhas, tá bom? As minhas faixinhas é de uma feira aqui em Curitiba. Tem uma menina que faz, mas nem eu achei ela. Vi ela numa feira da Praça Osório aqui. Uma vez eu não encontrei mais ela, não. E daí tem outra menina que faz faixinha pra mim, que o nome dela é... A Turbanista. A Turbanista. Viu? Que honra ver a Infragoza aqui na minha live, gente. Eu não posso... Hoje é a responsa, hein? Se eu falar alguma coisa errada, eu não me puxo a orelha com razão. Raquel, sou de Marataízes, Espírito Santo. Obrigada. Obrigada pela honra de você estar aqui, né? Vamos começar? Então, vamos que vamos. Gente, se tem alguém que é a primeira vez que tá por aqui, que não conhece o meu trabalho, ou que só tava dando uma passadinha e parou por aqui, me fala de vocês, né? Fala aí qual é a cidade de vocês, levanta a mão, fala aí eu, pra eu poder me apresentar pra vocês, tá? O meu nome é Laís Arce, eu sou da Confeitaria Irresistível aqui de Curitiba. Sou professora especializada na cobertura que eu escolhi pra chamar de minha, que são os bolos em buttercream. E é justamente o tema da live que a gente vai conversar hoje, a gente vai falar sobre várias dúvidas que eu recebo muito em caixinhas de perguntas, além de o que vocês me trouxerem aqui agora, tá? Então, se vocês já trabalham com buttercream, nunca trabalharam, tem curiosidade, quer saber, aproveita essa oportunidade pra tirar as dúvidas. Só lembrando que hoje, como eu falei pra vocês, é uma maratona, né? Então, a gente tá aqui aquecendo, né? Aqui fazendo os primeiros passos, tirando as primeiras dúvidas de vocês, desde a outra semana, né? Até hoje aqui, essa semana inteirinha de conteúdo, porque a gente precisa se aquecer, né? Pra você correr uma maratona, se você tem vontade, não adianta botar o tênis e sair correndo, porque você vai cair ou se machucar, tá? Pra você fazer uma maratona e conseguir chegar na linha, no final, lá e ser vitoriosa, você precisa, sim, se preparar, né? Comer melhor, tomar uma vitamina, chamar alguém pra trabalhar contigo, pra ir pra academia, preparar os teus músculos, a tua cabeça, pra você conseguir correr a maratona. E maratona na nossa confeitaria, a mesma coisa, gente. Não adianta eu vir aqui, semana que vem, só anunciar, olha, semana que vem eu vou entregar aula pra vocês aí, tudo sobre bolos infalíveis, né? A rota do bolo infalível. Não adianta, você não vai entender, você não entende de massa, você não sabe qual a massa adequada, a altura da massa, qual cinta que você tem que usar, se precisa mesmo usar cinta de contenção, quais os recheios que você usar, qual a textura, vocês vivem reclamando que o recheio de vocês vaza do bolo, o bolo desmonta, o bolo desliza dentro da geladeira, não é isso? Que mais? A gente vai falar também, não adianta, muitos de vocês aqui, eu sei, né? Muitas de vocês, meninas que me acompanham, já sabem fazer um bolo bonito, sabem até trabalhar com o buttercream, mas não sabe vender o bolo, né minha gente? Não adianta nada disso se você não souber vender o seu bolo e principalmente colocar dinheiro no bolso com ele, ter um negócio lucrativo, né? Aí na cozinha da casa de vocês, a grande maioria de vocês tá começando, não é isso? Mas eu diria assim, até mais importante do que fazer o bolo bonito, bolo perfeito, que vocês adoram, né? Ficam lá comprando um monte de curso, um monte de apostila pra fazer bolo perfeito, não é isso? Mas de nada adianta isso se você não tiver essa veia empreendedora, ou seja, não entender como o negócio funciona por trás disso, né? E tem muitas etapas no processo. Então, eu ofereço pra vocês aí, fica o convite, quem ainda não se inscreveu, do dia 30 ao dia 5 é a Semana da Confeitaria Irresistível, aonde eu vou te entregar a rota de um bolo infalível, tá? Então a gente vai falar sobre tudo isso que eu comentei agora, são aulas gratuitas, vocês me perguntaram ontem à noite, bem tardão, se tinha que pagar, não tem que pagar, tá gente? É uma semana de aulas gratuitas, porém, porém, preciso avisar vocês pra vocês não ficarem correndo atrás de mim, eu não vou estar disponível, vocês me ficam me mandando mensagem pra saber aonde que serão essas aulas. Não vai ser aqui pelo Instagram, tá? Não será pelo Instagram. Essas aulas serão enviadas pra vocês por e-mail, da mesma forma que quando você compra uma passagem de avião, ela vem pra você por e-mail, não vem não? Quando você vai comprar uma passagem, alguma coisa, vai fazer uma viagem, uma nota fiscal de uma televisão que você comprou, provavelmente, vem tudo por e-mail. Então, pra você se cadastrar, é só clicar no link da bio, tá gente? Você vai entrar no meu Instagram, daí tem um linkzinho da bio, eu insirei pra vocês ontem, né, sobre o Instagram, ontem à noite. Clica lá no link da bio, lá tem as informações todos os dias pra você se cadastrar. Daí você recebe o e-mail de confirmação e eu vou te mandar essas aulas todos os dias por e-mail, tá? Semana inteira. Eu vi que tem meninas aí que já falaram a cidade, né, meninas novas. Tem alguma ali que você já viu, já ouviu pra você falar pra mim, daí a gente já começa. Sim, eu vi aqui no YouTube. Tem a Georgina, do Rio de Janeiro, primeira vez, na live. A André, do Acre, também pela primeira vez. Ah, muito bem, seja bem-vinda. Que bacana você por aqui. Ih, muito bom, vocês, vocês por aqui. A Fátima também, essa é uma expressão, tá só lá de São Paulo, a Cíntia de Niterói, primeira vez aqui também. Teve a Girley aqui no Insta de Natal. De Natal, muito bom, deve estar um calor gostoso aí, hein, menina? Oh, coisa boa. A Elisângela de Pernambuco. Certo, gente, tô vendo aqui que vocês estão comentando comigo também, que tem alguns de vocês aí que nunca fizeram buttercream, que não trabalham com buttercream ou querem conhecer, tá? Então, por mais que eu queira, de todo o meu coração, da vida, passar tudo pra vocês, fica raso. Vocês não vão conseguir pegar tudo, eu só tenho uma hora pra passar conteúdo pra vocês, tá? Então, você tá me perguntando aqui com letras enormes, Miriam, você vai ensinar a fazer o buttercream? Meu Deus do céu, vamos lá, respira, vamos junto. Por mais que eu queira, eu não consigo passar em uma hora todo o conhecimento. E além disso, o buttercream receita mesmo, todas as técnicas, um curso completo, primeira etapa, a semana da confeitaria irresistível, do dia 30 ao dia 5, tá? E daí depois, segunda etapa, curso, se você ver que faz sentido pra você, tá bom? Se você conhece ou não conhece o meu trabalho ainda, das minhas cerejinhas, né, as minhas alunas que já estão aí, craques no buttercream, te convido a dar uma olhadinha nos stories e nos destaques, lá tem trabalho das alunas, tudo que elas já desenvolveram. E eu mesma, né, também, gente, comecei em casa do mesmo jeito que vocês, fazendo bolo caseiro de cenoura, né, fazendo bolachinhas também, arrisquei fazendo bolachinhas, bolos caseiros e dá uma olhadinha lá no meu Instagram também pra conhecer o meu trabalho, tá bom? O que mais? Vamos fazendo as perguntas que a gente vai ler tudo daqui a pouquinho, tá? Último recado antes da gente começar, vamos lá. Aqui embaixo, gente, tem um aviãozinho, vocês estão vendo o aviãozinho? Bem do lado onde vocês estão escrevendo pra mim. Faço o convite aí pra vocês enviarem essa live pra quem também tem curiosidade ou tá se batendo com o buttercream, vou dar muitas cerejinhas hoje, bastante dicas de como trabalhar com essa cobertura, que sem sombra de dúvidas é a melhor de todas das galáxias, tá? E quem quiser me desafiar aí, me desafie e falar aí alguma coisa que não rola fazer com o buttercream, que a gente topa o desafio, tá bom? Quero mostrar pra vocês que realmente ele é uma cobertura incrível, tá? Então manda o aviãozinho aqui, daí você me fala, aviãozinho enviado, cerejinha enviada pra que mais pessoas possam compartilhar desse conhecimento aqui junto com vocês, tá? E os aviõezinhos subindo, né, gente? Quando vocês me enviam os aviõezinhos, significa que faz sentido. Os aviõezinhos é ótimo, os corações. Significa que essa live tá fazendo sentido pra vocês, vocês tão gostando do conteúdo, tá? Certo? Vocês tão me entregando o que vocês têm de mais precioso, que é uma hora, né? Você tá me entregando uma hora, você pendurou aí o teu telefone em algum lugar, tá me assistindo, tá me ouvindo, né? Então tem que fazer sentido pra vocês, tá? Certo? Manda os coraçõezinhos, você fica apertando no coração, tipo, bota o dedo ali e não tira mais, daí sobe um monte de coração, daí eu sei que eu tô conseguindo alcançar vocês, tá bom? Já vamos começar sobre as dúvidas, eu já vi que tem dúvidazinhas ali, a Jô tá anotando tudo. A primeira coisa que a gente vai fazer é... a gente vai mostrar diferentes texturas do buttercream, tá? Então eu vou pegar um buttercream que tá na geladeira, que tá mais duro, eu tirei um aqui do freezer, porque são, nossa, as perguntas que vocês mais me fazem, né? Respeito se dá pra guardar, se sobra, o que dá pra fazer com o buttercream, se dá pra usar, se precisa jogar fora, se ele perde textura... Tá bem aqui a linha, né? É, né? Tá bem aqui. Se ele perde textura, se ele precisa jogar fora, não é isso? Aí já vamos conversar sobre as dúvidas, mas vamos passo a passo aqui. Na semana que vem, antes que vocês já me perguntem de cores, na semana que vem a gente vai ter live sobre... merengues essa semana ou semana que vem, Jô? Semana que vem. Semana que vem a gente vai falar sobre merengues, né? Buttercream, uma... os melhores que existem são base merengue, então você precisa entender, saber o que é um merengue bem feito pra você fazer o teu buttercream, senão nem adianta começar, se você fizer aquele marshmallow escorrido, nem comece, que vai dar errado. Semana que vem a gente tem live sobre merengues, a gente tem live sobre coloração de buttercream, colocar cores lindas, né? E amanhã, que é... é, amanhã a gente tem decoração de Natal. A gente vai fazer algumas decorações de Natal no bolo em buttercream, tá? Então, sobre esses assuntos eu não vou falar hoje, vou falar sobre o buttercream, tá? Vamos lá. Primeira coisa, daí já vai pras perguntas que eu tô vendo que estão surgindo aí. Eu tirei o buttercream da geladeira agora pra mostrar pra vocês que sim, é possível você guardar ele na geladeira depois que você usou, sobrou, Laís, posso jogar fora? Joga fora? Tem que jogar? Não, não joga fora, tá? O buttercream dá pra congelar e dá pra manter em geladeira, tá? Se você bateu, tá lá lindão, fora em cima da tua bancada, sem precisar na geladeira, três dias. Três dias fora da geladeira. Cinco dias na geladeira, três meses congelado. Você pode congelar, aí se você precisar pro teu próximo bolo na semana que vem, daqui a cinco dias, daqui a uma semana, você tira ele do freezer e utiliza de novo, tá? Certo? Feito em casa, bolo caseiro. Não briga comigo, mas tem um pouco de receio por causa das claras. Não tem problema? Não fica cheirando ovo? Não. Eu te garanto, te garanto que não fica cheirando ovo. Não fica zero, zero ovo, tá? E o que que é buttercream? Vamos começar do começo. Buttercream, pelo próprio nome, pela tradução literal, né? Ele é um creme amanteigado, tá? Um creme com base manteiga, que é muito, muito, muito utilizado nos Estados Unidos, principalmente. Eles amam buttercream e existe um buttercream americano. E existem vários tipos, eu vou aqui colocar alguns pra vocês, tá? Só pra vocês entenderem. Eu não acho que, eu realmente não acredito que vocês precisam conhecer a receita e testar todas as receitas de buttercream, que eu só posso citar aqui, vou falar 10, pra vocês saberem com qual você vai utilizar. Eu te dou esse caminho aí bem mais encurtado, tá bom? Buttercream americano é feito com açúcar de confeiteiro, bastante, uma quantidade muito grande de açúcar. Se vocês já viram em cima dos cupcakes, os desenhos de... Trabalho de bico, por exemplo, é aquele buttercream com muito açúcar, ele chega a ficar até fosco. E se você imaginar você espatulando um bolo com ele, não é aquele bolo que vai ficar lindo, brilhoso, que nem os bolos que vocês veem aqui, né? Das minhas alunas, minhas cerejinhas, ou lá na minha página, né? Aqui do meu ateliê em Curitiba. É um buttercream que fica bem fosco, porque tem muito açúcar. Então, é um buttercream americano. Aí tem um buttercream coreano, que tem uma quantidade enorme de manteiga, muito mais do que os de merengue, que são os meus preferidos, tá? Também difícil de alcançar a textura, fica muito brilhoso, escorrido. É aquele que realmente parece que você tá mastigando manteiga pura, tá? E ele também tem uma certa dificuldade de alcançar cores. Então, esse é o coreano. Tem o... Também tem buttercream... E daí, gente, o céu é o limite. Tem buttercream australiano, tem o... Buttercream, é... Que se chama Hermine ou Hermine. Cada um fala de um jeito, mas é um buttercream que não utiliza... É... Não utiliza ovo. Daí ele utiliza trigo. Mas eu não gosto da textura. E daí você vai embora, tá? Alessandra, acho lindo o seu sotaque. De onde que você é, Alex? Você tá estranhando. Eu sou bem curitibana mesmo. É bem daqui mesmo. Bem curitiboca. Então, tem uma gama. E tem os buttercreams que feita a base de merengue. Merengue italiano ou merengue suíço, tá? Buttercream de merengue francês não existe. Porque o merengue francês é muito instável, tá? Existe o buttercream francês. Que daí é diferente. A gente utiliza ovos inteiros, tá? É... Pra trabalho com bico... Gente, não é nem a questão de só trabalho com bico, né? Mas qualquer trabalho que você vai fazer, na minha opinião, e o que eu trabalho, o que eu vejo aqui todo dia, os buttercreams é a base de merengue. Eles fazem tudo o que você precisa na vida. Você vai poder fazer trabalho com bico, você vai poder fazer bolo de andar, bolo de casamento, tudo bolo de verdade. Se você quiser espatular o bolo no isopor, também dá. Quer fazer maquete, espatular no isopor também rola. É mais difícil porque não tem peso, né? É leve. Mas rola também, tá? São bolos que não escorrem. Depois que você chega no ponto, pegou a receita certinha, fez o buttercream, ele não vai escorrer em cima da tua mesa. De jeito nenhum. A não ser que você enfie o bolo embaixo do sol. Mas daí isso é com todas as coberturas que você imagina na vida. Não tem nada a ver com buttercream, né? Alcança pra mim aquele bolo lá, João. Deixa eu mostrar. Vocês sempre me perguntam de trabalho de bico. Inclusive a live de amanhã, gente, não percam. Amanhã, 11h30, o trabalho de bico... Deixa eu pegar aqui rapidinho. Ah, tá escorrendo até mesmo. O trabalho de bico vai ser... Eu vou fazer decorações em Natal. Decoração de Natal, já vou fazer em Irlanda, árvore de Natal. Amanhã, tá? Amanhã, 11h30. Isso pra provar pra vocês que dá pra fazer trabalho em bico. Tá? Certo? Eu vou mostrar aqui pra vocês, é só rapidinho. Isso daqui é uma maquete, gente. Quem me acompanha nas lives já faz um tempo, sabe que eu fiz essa live aqui nessa maquete, já deve fazer mais, talvez, umas duas, três semanas. Duas, três semanas eu fiz uma live mostrando algumas decorações, trabalhinhos de bico. Vocês estão vendo aqui, ó. Isso daqui é maquete, é isopor, tá? Ó lá, é isopor. Só pra mostrar pra vocês que dá pra fazer trabalho de bico. E, ó, só pra mostrar pra vocês também que o buttercream não escorre, tá? Essa maquete aqui, com o buttercream desse jeito, ó. Vocês estão vendo que o trabalho de bico tá bem certinho, não escorreu nada, tem um anjinho aqui também. Talvez não dê pra ver por causa do reflexo da luz. Mas fazem três semanas que esse bolo eu deixei ele aqui em cima na prateleira. Claro que eu... Gente, é óbvio que eu vou jogar fora, tá? Não se assustem. Mas eu quis deixar ele três semanas aqui em cima só pra mostrar pra vocês que ele não escorre, não derrete, não perde textura. Tá? Só pra mostrar. Mas já faz três semanas que ele tá aqui. Tá cheio de poeira em cima. Eu quis deixar em cima de uma prateleira aqui pra ninguém botar o dedo sem querer. Pra não... Olha aí, ó. A Ellen lembra. Olha aí, ó. Pra não escorrer. Mas olha, gente. Tá aqui, trabalho de bico. Só que esse tá bem simplesinho. Eu vou mostrar pra vocês o mais lindão. Vou deixar aqui do lado antes que eu coloque o dedo e me lambuze. Aqui. Mas só provando pra vocês aí. Tá perfeito, né? É, ele não perde o ponto. Não tem jeito. Então, os buttercreams, sem a menor dúvida, que entregam esse resultado, que você não vai perder, não vai escorrer, que você consegue colocar N tipos de decorações infinitas, a gente já vai falar sobre isso, são os buttercreams com base merengue. Tá? E a gente vai falar tudo sobre merengue na live da semana que vem. Tá bom? Eu vou mostrar aqui pra vocês rapidamente o buttercream que acabou de sair da geladeira, pra vocês entenderem, né? Eu falei, eu tava falando sobre isso e voltei. Que ele pode ser colocado na geladeira, tá? Eu vou mostrar como ele tá duro, vou pegar com a mão mesmo. Ai, Yasmin, me alcança um paninho molhadinho, por favor? Um úmido? Ó, quando ele sai da geladeira, ele sai duro, tá? O buttercream é um creme em base de manteiga. Na hora que você tira da geladeira, ele sai duro. Geladeira? Geladeira? Eu falei errado. Pode soltar aqui na bancada. Obrigada. Tá, gente? Mas só pra provar pra vocês que dá pra congelar, dá pra botar na geladeira, ó. Tá duro. Se eu pegar com as duas mãos, ó, tem que quebrar ele. É como se eu tivesse partindo, se vocês pensarem na analogia, comparando, é como se eu tivesse partindo um tablete de manteiga, tá? E quando você põe na mão, ele já começa a perder a textura, ele derrete, ó. A tua mão tá quentinha, né? Então ele vai derretendo na tua mão, tá? E, que mais? Pra você voltar a textura, vocês imaginem, né, gente? Vou mostrar aqui o potinho pra vocês. Aqui. Já fiz milena aqui na bancada. Ó lá o potinho, gente. É um monte de pedacinho, ele tá bem duro, tão vendo? Como se eu tivesse cortado com a faca manteiga, tá? Claro que você não vai poder botar isso aqui dessa forma num saco de confeitar, ó, tá duro. Pegar isso aqui duro num saco de confeitar e espatular teu bolo, né? Quando ele vai pra geladeira ou pro freezer, pra você poder espatular ele, se eu for pegar o meu bolo e espatular ele agora, eu preciso colocar no micro-ondas de poucos em poucos segundos, 5 em 5, 10 em 10, e daí ele volta naquela textura veludada perfeita, que eu já vou mostrar pra vocês, se eu ouviu o barulhinho aqui, a Yasmin já tá lá no micro-ondas pra mim, deixando ele no ponto pra gente espatular o bolo, tá? Saiu da geladeira, ele tá assim. Vocês viram que eu botei a mão, ele partiu, né? Pra guardar ele no freezer, que eu também congelo, se sobrou um pouquinho, você vai usar um bolo daqui uns 2, 3, 5 dias, uma semana, e você precisa de buttercream, você pode congelar ele, ó, vocês tão vendo? Esse aqui ele tá enroladinho no plástico PVC, plástico filme de cozinha, tá congelado esse aqui, tá? Aí, óbvio, gente, é um tijolo, vou até fazer barulho pra vocês verem, ó, ó, ele tá duro, tá? É um pedaço congelado. Pra vocês utilizarem isso daqui, a mesma coisa, pode deixar um pouco na bancada, se vocês estão numa região quente aí do Brasil, bem mais fácil, vai vir a temperatura ambiente mais rápido, mas o ideal é, tira do freezer, põe na geladeira, da noite pro dia, né, já vai perdendo temperatura, e daí o mesmo processo, microondas de poucos em poucos segundos, segundos, gente, se você botar um buttercream um minuto no microondas, ele vai virar água, manteiga de um lado, merengue do outro, tá? Poucos em poucos segundos, vai fazendo força com a espátula, mistura, mais 5 segundos, mistura, 5 segundos, mistura, até a gente chegar nessa textura aqui, ó. Tá escorrido? Não. Tem certeza? Ó, gente, depois que você volta ele do microondas, tá aqui, ó, um buttercream lindo, perfeito, olha aqui, ó, e não escorre mesmo, hein, Resmi? Olha lá, ó, tá lindão. Tá? Olha a coisa mais linda. Que perfeição. Isso aqui é um buttercream perfeito pra você espatular o bolo, eu vou montar o bolinho daqui a pouco pra vocês, tá? Pode ir mandando as perguntas que eu já vou responder, tá bom, gente? Tô vendo que vocês estão empolgadas aí, já respondo. Isso aqui é um buttercream na textura ideal pra espatular o teu bolo. Olha a diferença pro outro, vou pegar de novo na mão pra vocês verem, pro outro que tá, ó, que acabou de sair da geladeira. São duas coisas diferentes, dois produtos diferentes. Ui, não quero ficar na pancada. Tá? Aí, dito isso, é bem importante ressaltar também, tá, gente? Se você tirou ele do freezer pra geladeira, ele tem 24 horas de uso daí, tá? 24 horas de uso. Tirou do freezer, você congelou. Qualquer produto que você congela, você não pode recongelar, né? Não é o ideal. Então, tirou do freezer, botou na geladeira, aí você tem 24 horas, usa, entrega o bolo, tá? Certo? A Ivone perguntou, estou vendo que está com a cor verde, indo pro micro-ondas, altera a cor. Sim, altera a cor. Altera a cor, bem suavemente, mas altera. A gente vai falar tudo sobre cores em buttercream na semana da confeitaria irresistível, tá? Só que é cadastro, gente, lá do dia 30 ao dia 5, como eu falei pra vocês, e vocês precisam fazer o cadastro com o link na bíblia, tá? Você vai abrir o Instagram, escreve lá, e nome, e-mail, teu celular, teu melhor telefone, e daí você vai receber por e-mail essas aulas, tá bom? Deixa eu ver, eu vou espatulando o bolo, enquanto isso o João faz perguntinhas pra mim. A Nilma perguntou por que eu usar o cremor tartar. Olha, você sabe que faz pouco tempo que estão vindo com essa história de usar cremor no buttercream. Obrigada. Deixa eu botar esse aqui do lado. Pode pegar. Gente, pra que que serve o cremor tartar? Tem um cabelinho no meio do meu olho. Tá bem dentro do olho. Aqui. Pronto. Gente, o cremor tartar, ele serve, a gente coloca ele nas claras, a gente espuma as claras e faz o cremor tartar, porque numa massa de bolo, o cremor tartar, o cremor tartar, o cremor tartar, o cremor tartar, o cremor tartar deixa as nossas claras mais estáveis a essa ação, tá bom? E a gente usa isso quando a gente usa isso quando a gente vai fazer claras e botar no forno. Eu não vejo muita necessidade de fazer isso pro buttercream. Eu nunca na vida coloquei cremor tartar no merengue aqui e os bolos, embora não estejam em regiões muito quentes, eu tô vendo que vocês estão perguntando de região quente, tá? Eu já vou responder. Mas mesmo em regiões muito quentes, ele não vai escorrer, tá? Aqui em Curitiba, às vezes, dá umas loucuras de dar umas temperaturas bem altas, assim, e já entreguei sim bolo em festa que tava 35 graus, embaixo de um barracão sem cobertura, e na época eu ainda era convidada, tava morrendo de medo, só ficava torcendo pra cortarem o bolo logo. E, nossa, festa de criança demorou um monte até cantar parabéns e tudo certo, tá? Fora isso, bolo de casamento, em festa que tem muita gente, fora a pandemia, né, mas festa que tem muitos convidados, não tem ar-condicionado, aquelas festas que acontecem em espaços fechados, né, muitas vezes a mesa de doces e do bolo de casamento fica embaixo daquela luz amarela que aquece. Não é o ideal, não recomendo. Peço que vocês conversem, inclusive, com o cerimonial pra não deixar o bolo lá embaixo. Mas eu já tive o bolo meu lá embaixo 5 ou 8 horas e deu boa, tá? Porque ainda bem que nesses eventos eu ainda sou convidada. Então, daí dá certo e sucesso. Então não precisa ter medo quanto a isso, tá? Eu garanto pra vocês. E eu tenho o Cerejinha Luna Minha, não sei se tem uma online aí, alguma que tá acompanhando a live. Mas tem a Luna Minha de Salvador, do Rio de Janeiro, de regiões quentes mesmo, interior de Minas Gerais. Tem também, tem da Bem da Bahia. Veja quem que tá aí online, meninas. Dá aí um ok pra vocês me dizerem que realmente ele resiste a lugares quentes, tá? Porque daí não sou só eu falando. São meninas aí, minhas Cerejinhas, minhas alunas que não me deixam... Opa! Não me deixam mentir também. Fica ali. Tá? Aqui. Opa! Certo? Enquanto eu vou espatulando aqui o bolo, tem um bolinho aqui já geladinho, ó, estruturado, bonitão, pra gente espatular. Enquanto isso a Jô vai me embolando as perguntas lá. A Val perguntou se dá pra usar corante em jão. Super! Super dá! Sobre corantes eu vou explicar, vou falar, conversar com vocês sobre corantes na Semana da Confeitaria Irresistível, pra quem fez o cadastro, como eu falei, né? Ó a Marcela aí confirmando. Resiste sim, deu certo. Muito bom. Do dia 30 ao dia 5 faz o teu cadastro. E semana que vem também, gente, não se esqueçam, a gente vai também ter uma live exclusiva só sobre cores em buttercream. Então eu não vou dar muito enfoque pra cores hoje não, tá? A Fran, frutal Minas Gerais, quente, quente, com forno. Eu já passei na tua cidade, quente pra caramba, pra caramba. Quente mesmo. A Ediana Sobral perguntou se pode usar, pode decorar com pasta o buttercream. Colocar decorações em pasta americana, né? Dá sim. Tem alguns bolinhos que a gente faz aqui, não é a minha preferência, assim, de ah, eu gosto, eu não gosto, pra falar a verdade. Mas dá sim, você pode fazer bolachinha até com pasta americana, colocar por cima, você pode fazer pequenas decorações, quando a gente faz, assim, tema de fundo do mar, por exemplo. Ou frozen, ou qual que teve outro que a gente usou pasta americana? Ai, daquele desenho, a Moana. Aí você faz os detalhezinhos em pasta e você cola com tranquilidade no buttercream. Dá pra você fazer renda, aquelas rendas lindas que você dá pra fazer em pasta americana. Cola ao redor e vai embora, super tranquilo. A Marshmallow falou assim, indica manteiga pra nós. Vai ter live sexta, né? Tem, sexta agora. Sexta agora? Uhum. Sexta agora a gente vai ter live sobre manteigas, a gente vai falar tudo sobre como escolher uma boa manteiga, tá? Mas eu já te adianto aqui, eu não gosto de falar marca. Ah, compra manteiga, sei lá, frimeza. As marcas de manteiga não tem acesso em todo o Brasil de forma uniforme. Então eu falo frimeza, daí você mora aí, sei lá, por exemplo, na Bahia, no interior da Bahia não tem acesso à manteiga. Daí você fica achando que é só aquela que serve. Não é assim, tá? Você pode usar manteiga. A gente vai falar daí dos parâmetros só pra não desfocar. A gente vai falar sobre marcas e o que que você precisa buscar numa manteiga na live de amanhã. É isso, né, Jô? Na live de amanhã. Sexta. Sexta. Tô pensando que hoje é quinta. Na live de sexta, tá? Então não percam que a gente vai falar tudo sobre manteiga. Sempre às onze e meia, tá, gente? A Marshmallow também perguntou se a pasta de leite ninho gruda bem no buttercream. Pasta de leite ninho? É pasta daquela saborização, tipo a da Bela? Daí você incorpora no buttercream. Se for isso que você tá me falando. Eu não entendi pasta de... Sabe o que que é, Yasmin? Talvez você saiba. Pasta de... Tá dizendo que não? Então, não. É, às vezes alguma coisa que ela viu e eu não vi, né? Tem tanta novidade por aí. Mas não, gente. Se for só a pasta de... Pra colocar em saborização, você põe no pote e mistura pra saborizar, tá? A Day Santiago perguntou se dá pra saborizar o buttercream. Nossa, super dá, Day. Super, super. Gente, vocês pensem comigo. Eu não vou... Antes que vocês peçam pra tirar o comentário, eu não vou tirar os comentários hoje, porque a gente tá tirando dúvidas. E a parte de espatular, vocês vão aprender passo a passo, bem bonitinho, lá na semana da Confeitaria Irresistível, tá? Do dia 30 ao dia 5, pra quem fez o cadastro. Então, aqui eu só tô mostrando. Daqui a pouco eu vou mostrar uma decoração bonita. Mas é mais o nosso bate-papo pra tirar dúvidas de vocês, tá? Qual que era a pergunta mesmo? Não, não dou. Se dá pra saborizar. Se vocês pensarem, gente, que o buttercream é um creme com base de merengue, né? Mistura de claras com açúcar. E o outro ingrediente principal dele, obviamente, é a manteiga. O merengue, gente, o merengue de claras, se vocês pensarem, no mais de 90% da composição química das claras é água, tá? Água, proteínas e outras coisas. Mas, essencialmente, é água, tá? E manteiga, obviamente, gordura. Se você pensar que a gente tem um creme aqui, que é esse que vocês estão vendo, que a metade da composição dele é água, a outra metade é gordura, e a gente bate, tem todo um esquema pra fazer pra ele ficar nesse resultado lindo, eu falo pra vocês, eu puxo um pouco da química da minha formação, né? O buttercream, ele tem característica anfifílica. Ele tem afinidade tanto por gordura, quanto por água. E dito isso, isso quer dizer que praticamente tudo que você queira colocar no buttercream pra saborizar serve. Você quer colocar um óleo essencial, ou seja, gordura, serve, porque ele tem manteiga. Você quer colocar um licor, que tem bastante água, serve, porque tem clara. Então, vamos lá. Só pra vocês entenderem. Você quer colocar geleia, pasta saborizada, cream cheese, essência, delipaste, licor, suco, não recomendo porque suco não vai dar gosto, mas quer pôr, põe, raspa de cítrico, farelo de bolacha, monã, pastinha de café, café solúvel. Tudo que vocês imaginam na vida, vocês podem saborizar o buttercream, tá? Tudo. A Val perguntou assim. Você vai trabalhar com bico, qual você tem o melhor? Gente, assim, de longe, buttercream de base merengue, tá? Que eu falei pra vocês. Buttercream com base merengue, vocês fazem todo o trabalho de bico e toda a aplicação de todo tipo de decoração que vocês fizeram, tá? Quer fazer escultura em chocolate, escultura em caramelo, escultura em isomalti, aplicação de bolacha, já falei, é... pasta americana que vocês falaram, o que mais? O que vocês quiserem colocar, aplicação de flores naturais, a gente vai ter uma live sobre flores naturais também, como utilizar as flores no bolo. Tudo isso daí vocês podem utilizar no buttercream. Opa, oita, sujeira aqui na bancada. Tem alguém aí que trabalha com outra cobertura e quer perguntar? Ou que consegue perceber diferenças e quer compartilhar aqui com a gente? Às vezes tem as meninas aí que trabalham com chantilly, chantilinho, merengue... Tamo, tamo juntas, vamos conversando. O que mais? Espátula, que vocês me perguntam bastante, tá aqui, ó. As que eu prefiro, que eu gosto muito de usar, porque tem diferentes desenhos, são as espátulas de acrílico, tá? Eu tenho essas daqui só pra mostrar pra vocês, são vários modelinhos, né? Cada uma tem dois tipos aqui, ó. E essas minhas é dessa empresa que eu amo de paixão, que é meio stencil. Elas entregam no Brasil inteiro. Tá? Então eu gosto das espátulas de acrílico pra dar o último acabamento. Eu gosto de espátula de inox, porque ela traz o brilho no buttercream. E a gente vai indo dessa forma. As meninas comentaram aqui que essa pasta de leite ninho é tipo uma pasta americana, só feita de leite ninho. Olha, ele vem... Tô por fora. Nunca usei. Mas ela é... Ela é firme, gente? Qual é a textura disso? Qual que é o objetivo dela? É pra fazer a decoração? Pra que que serve? Pra fazer a decoração? Pra dar sabor? Se for pra fazer a decoração, sim. Não existe qualquer coisa que você não consiga colocar aqui no buttercream, tá, gente? Vocês colocam o que vocês quiserem. Se for pra dar sabor também, como eu falei. Você quer fazer o buttercream de chocolate, também dá. Quer fazer de leite ninho, faz uma pastinha com leite ninho, coloca. Quer derreter um pouco de brigadeiro, fazer um brigadeiro num ponto mais... Brigadeirinho num ponto mais mole? Quer saborizar o buttercream com brigadeiro? Pode também. Com o que vocês quiserem, tá? A Nilma perguntou se tem que ser com manteiga ou se pode ser com margarina sem sal. Tá. Uma excelente pergunta. Excelente pergunta. Acho que até que eu conversei em live com vocês essa semana já a respeito disso. Gente, eu vou espatulando o bolo, tá? Enquanto eu pergunto. Por isso que eu não tô olhando vocês, tá bom? Existem algumas regiões do Brasil e isso eu não sabia. Descobri faz pouco tempo que a menina mandou mensagem no direct dizendo que ela era do interior da Bahia e na cidade dela não tem acesso a manteiga, não chega a manteiga lá. Ela não tem acesso. E ela queria saber se ela poderia trabalhar com buttercream, como é que ela podia fazer, né? Ela fala que ela até tem acesso, mas dá um valor alto e tal. E isso a gente tem que entender também, essas pormenores, né, gente? Tem que entender, com certeza. Você pode substituir até... Olha, eu não gosto, mas assim, é o que você precisa. Substitui, no máximo, assim, 40% ou 50% da receita de manteiga por margarina. 100% não rola. Por quê? Se você tira manteiga e margarina da geladeira agora, a manteiga tá dura, você precisa colocar a faca, ela é firme, consistente, ela tem estrutura. A gente vai falar sobre manteiga na outra live, tá, gente? Amanhã. Mas segura aí. Sexta. Sexta-feira tem live sobre manteiga. E a margarina, você tirou da geladeira, você passa no pão, né? Ela tá cremosa. Ela não tem tanta estrutura, porque ela é feita com uma mistura de óleos vegetais. Essa é a principal diferença entre manteiga e margarina. Fora sabor, né? Manteiga é um sabor maravilhoso. Derrete na boca. Margarina deixa residual. Óleos. Fica aquela sensação no céu da boca, fica grudado. Certo? Essa é basicão, assim. E se você for trocada, você dê preferência pra manteiga de... É... Vou fazer uma texturinha, ó. Isso aqui parece a casinha do Snoop. Daí eu vou mostrar pra vocês. Daí eu vou levar o bolo na geladeira pra daí fazer uma decoração. A gente vai aplicar estêncil ao vivo. Tá? No bolo, pra vocês verem, tá bom? Então fiquem aí. Olha aí, ó. Estêncil aqui, ó. Que coisinha mais linda. Ó, se for aplicar estêncil, precisa de uma corzinha, né, Yasmin? Qualquer corzinha aí. O que eu tava falando? Perdi meio. Manteiga e margarina. Acho que deu pra entender, né, gente? Se for pra trocar por questão de necessidade, porque você não tem acesso mesmo, você pode. Você só precisa entender que você vai mudar a estrutura do teu buttercream. O sabor, consequentemente, a estrutura dele em mesa, né? Eu não faria, por exemplo, um bolo de casamento com buttercream de margarina, tá, gente? De jeito nenhum. Vai que o bolo lá, os noivos se empolgam dançando, resolvem cortar o bolo oito horas depois dele exposto. Lá no Rio de Janeiro, verão, calor, 40 graus. Aí, perigoso, né? Mas vocês precisam entender que é possível, tá bom? É possível. Amanhã a gente vai fazer decorações, vermelho, verde e natal. Tinha uma outra pergunta aqui. Eu vi que teve alguém que perguntou a respeito do curso, né, Ju? Vamos responder. Sim, exatamente a pergunta que eu vou falar agora. Isso. Fala, pode falar. A Amanda Juvencio perguntou assim. Laís, seu curso vai dar pra aprender quem nunca fez? Quem nunca fez? Que excelente pergunta. Amanda, né? Uhum. Então, Amanda, como eu falei pra vocês, é uma maratona, né? Eu preciso que você se prepare antes. Então, eu te convido pra participar das aulas do dia 30 ao dia 5, onde a gente vai falar tudo sobre o bolo. Massa, recheio, estrutura, textura, montagem do bolo infalível, como trabalhar com buttercream, decoração e como fazer a venda do teu bolo. Vai ser assim, ó, aula topzera, assim. Tipo, papel e caneta na mão e uma semana intensa de aprendizado, tá? As aulas são liberadas e enviadas via e-mail. Pode deixar aqui, Flora. Ih, tá muito mole isso aí, né? Vai vazar o stencil por baixo? Você consegue, né? Deixa lá, gente. E, falando de aula, vamos lá. Aí, a próxima, né, a partir do dia 7, a gente vai ter a última turma do ano, tá? E, sim, é um curso focado pra quem nunca trabalhou com buttercream. Se tiver alguma cereja minha aí, minhas meninas estão, ou estão trabalhando um monte, ou não sei se apareceu alguma na outra vez que eu perguntei, eu tava aqui fazendo e não vi. Fala aí se rola trabalhar com buttercream desde o começo, do zero, tá? Sim, é um curso que ensina passo a passo, desde o comecinho, desde você que nunca fez uma massa de bolo na vida, a montar o bolo, esse bolo infalível, bolos em buttercream, que nem eu tô mostrando aqui pra vocês agora, tá? Então, dá, sim, é possível. E, do dia 30 ao dia 5, eu te mostro como. Tá bom? Tem mais pergunta? Tem. A Atelier Marcia Deck perguntou assim, Laís, fazer desenhos à mão no bolo com buttercream, dá certo também? Dá. Super dá. Deixa eu ver, teve um que a gente... Teve um que a gente fez desenho, você fez desenhar na mão? Teve, né? Você já fez desenho assim com... Eu fiz já, desenhar na mão assim com tinta? Qual que eu fiz, gente? Foi um bolo de praia que eu tenho no meu feed, depois você dá uma olhada lá, Marcia. Eu desenhei com tinta as ondinhas do mar. Tá? É só você pegar o mesmo corante que você usa, que é o... Que a gente vai falar de corantes, né? Mas você já sabe, você é minha aluna. É corante em pó hidrossolúvel, você dilui ele na água, já que ele é hidrossolúvel, e daí você faz o tom. E você pinta o bolo. Tá? Dá pra fazer trabalhos lindíssimos com pintura em buttercream. E você também... É, você trabalha também... Não é a cana e trabalha com artesanato? Eu não... Eu não tenho muito assim essa veia pra desenhar um quadro num bolo. Mas se vocês têm... Nossa, gente, vai ficar incrível. Não vai com tudo que vocês vão ver só. Aqui eu só queria mostrar... Olha a coisinha mais linda. Olha o bolo reto, gente. Reto! Dá uma olhada nisso aqui, que coisa mais linda. Eu gosto desse efeito, eu chamo de casinha do Snoopy. Parece a casinha do Snoopy. Se é do tempo de vocês ver Snoopy... Vou desativar os comentários bem rapidão, só pra vocês tirarem o print aí. Olha que lindo! Nem começamos ainda a falar do resto e do conteúdo. Fica aí, minha gente. Eu ainda vou fazer a aplicação de stencil. Já vamos falar mais um monte de assunto. Mas eu quero aproveitar que o bolinho tá aqui, daí vocês já tiram o print, tá bom? Espero que tenha aproveitado. Se não, depois a gente tira no final de novo. Vou deixar o bolo liso, tirar isso aqui, que é só um teste. E aqui eu já dou uma cerejona pra vocês, tá? Vamos dizer que vocês fizeram... Ah, tá bonito! Daí, de repente... Puxa, errei! Não era isso que o cliente queria. Quero ver vocês fazerem isso com outra cobertura. Você tira, gente. Acabou o sofrimento. Tira lá, ó. Errei. Vou fazer de novo. Tira. Tá? Ó, o comentário da Kelly Alcântara. Eu nunca tinha feito nem bolo. Hoje faço bolos lindos graças ao curso da Laís. Ah, que linda! Eu tô meio emotiva hoje, gente. Eu dei vacina no Felipe e hoje o coração tá aqui, assim, né? Tirou o print lá? Lindinha, tira o print. Coisa linda. A Amanda perguntou onde vejo o conteúdo do curso. Conteúdo do curso. Peraí, só passo a passo. Vamos uma coisinha de cada vez. Eu tirei aquela decoração só pra mostrar pra vocês que, ó... Não gostei, não ficou bom, errei, quero fazer de novo. Tá aqui, ó. Bolo lindão, bem brilhoso. A gente vai colocar ele agora no freezer, porque eu vou agilizar o processo pra poder mostrar a decoração linda pra vocês. Tem bastante ainda, dá pra tirar mais. Tá muito grosso. Qual que foi a última perguntinha que você falou, João? Agora? Desculpa. Onde vejo o conteúdo do curso. Conteúdo do curso. Gente, as vagas do curso não estão abertas, tá? As vagas serão abertas a partir do dia 7, como eu falei pra vocês, depois dessa semana de aulas gratuita que eu vou entregar pra vocês, o dia 30 ao dia 5, pra quem fez a inscrição, tá? E... Aí vai ser liberado o conteúdo. Vocês vão... Nossa, vocês vão poder ver tudo, 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 tudo. Tá? Eu mostro, mostro mesmo pra vocês, pra vocês conhecerem o conteúdo do curso, tá? Mas calma, tem que ser aos poucos. Tem que dar um bom dia, bem empolgada, bem feliz. Bom dia, Adré. Tudo bem? Tá por aqui. E a Jo já tá rindo também. Manda coração depois lá, né? Vamos lá. Continuando. O que mais, minha gente? A Isabela Duarte perguntou assim, a manteiga tem que ser aquelas em tablete ou pode ser aquelas de potinho? Pode ser a manteiga que você tiver à tua disposição, tá? Aqui na loja, como a gente usa a manteiga, obviamente, com muita quantidade, né? A gente tem a massa amanteigada, tem o buttercream. A gente compra manteiga de 4 ou 5 quilos, é um tabletão. E daí a gente fraciona, tem um facão enorme aqui, a gente corta em tabletinhos pequenininhos, enrola no plástico filme, coloca um pouco na geladeira e a gente congela o resto da manteiga. Manteiga também dá pra congelar. Se na tua cidade, ou por facilidade, ou vamos dizer assim, que você tem ainda um volume pequeno, um pouco volume, né, de encomendas, você pode comprar o tablete do mercado, né? Que é 200 gramas, não é isso? 200? É, só que é um valor bem mais alto, tá? Se você tem acesso, de repente tem alguma outra confeiteira colega sua, por exemplo, que também trabalha com bolos e usa manteiga, vale muito mais a pena você comprar essa manteiga tabletão, que é 4 quilos e fraciona, congela, divide com a tua colega e show de bola, tá? Bem gostoso, o que que é bem gostoso? A Amanda perguntou. Manteiga sem sal, eu prefiro. Prefiro manteiga sem sal, só que eu sei também que existem muitas regiões aqui do Brasil que não tem acesso a manteiga sem sal, né, só chega a manteiga com sal, então não sofra. Faz a manteiga com sal, vai ficar gostoso do mesmo jeito, tá? Tô aqui falando, já tô castindo toda a cobertura aqui. Pode falar, Ju. A Tami Santos perguntou qual instrumento que você faz possível fazer os galhinhos de flor no buttercream. Galhos de flor? Olha, que pergunta! Eu não sei exatamente você me falando assim o que que é, né, mas eu vou te dar um exemplo. Eu já fiz um bolo de cerejeira, né? Cerejeira é aquela arvorezinha que tem o caulezinho marrom e aquelas florzinhas lindas, rosadinhas, né? Vou botar no freezer. E eu fiz, na época, eu fiz com um bico. Eu peguei um bico perlé bem fininho, né, perlé é aquele bico igual esse daqui, ó, que é só um buraquinho, não tem nenhum detalhe. Você pega um perlé bem pequenininho, tem uns que, gente, não passa nem um palito de dente no meio dele, no meio desse biquinho. E daí você vem subindo, vem subindo o raminho. Eu não sei se é exatamente isso que você tá me perguntando, mas que me passou na cabeça agora eu imagino que sim, tá? Olha lá, tem aqui, ó. Nossa, um perlé mega fino. Deixa eu ver se tem até o tamanho que você já pagou aqui. Esse aqui é o da Mago, o número 1. Não passa nem, ó, tem um palito de dente aqui, gente, não passa nem um palito de dente, ó. De tão fininho. Nem com esses, nem vou conseguir ver daí. Esse daqui, por exemplo, já faz esse trabalho aí que você tá querendo, tá? Que mais de pergunta, minha gente? O bolo, desculpa, fui eu, Jo. O bolo foi pro freezer, tá? Porque eu quero ele gelado, tô acelerando o processo pra eu poder mostrar pra vocês como faz a aplicação de stencil, gente. Vocês me perguntam tanto isso, eu fiquei empolgada aqui pra aplicar stencil. Ó, que graça. Esse daqui é com floquinhos de neve, tem de florzinhas. Esse stencil aqui específico que eu tô mostrando pra vocês também é da Meu Stencil, tá? Que eu amo de paixão o trabalho delas. E esse material é incrível, ele abraça o bolo. Tem umas outras marcas, ou de artesanato, que vocês compram por aí, que é esse plástico duro aqui, ó. E ele não gruda no bolo, ele deforma o bolo. Deforma o desenho, na real, ó. Você põe ao redor do bolo, começa, começa, ó, ele levanta aqui. Vocês tão vendo isso? Isso aqui é horrível na hora de você espatular o bolo, ó. E esse daqui não, esse aqui abraça o bolo. Top. Meu stencil. A Val perguntou aonde compra esse stencil. Elas distribuem pro Brasil inteiro, no site. Depois eu vou passar pra vocês no Telegram, tá? Se chama Meu Stencil. Tanto elas fazem stencil, né, que é esse que eu vou mostrar ao vivo pra vocês, quanto espátula decorada, em acrílico, tá bom? O que mais? A Eva perguntou se você vai passar a receita do Buttercream. Então, a receita do Buttercream é conteúdo exclusivo das minhas alunas, minhas cerejinhas, tá? É conteúdo exclusivo. Eu não passo receita aqui. Eu já passei receita, mas stencil não, minha linda, Ellen. Meu. Meu stencil. Não é com MY. É meu. Meu de meu mesmo, em português, tá? E eu não posso passar, gente, veja, eu passo receita de tudo da vida pra vocês, não é? Se você já entrou no meu Telegram, já faço o convite, também tá com o link na bio, né? A gente tem uma post... Gente, já virou uma postila. As meninas imprimem, colocam no plástico. Eu entrego todas as receitas que a gente ensina em live pra vocês numa postila mesmo, tá? Você imprime, coloca lá na tua pastinha, em cadernas. As meninas são caprichosas, fazem o trabalho lindo. Vai com a logo, vai com a foto do doce que eu ensinei em live. Vai tudo bonitinho. Rendimento, quantidade, porções, modo de fazer. Tudo no Telegram. Olha, só de massa de bolo, gente, só de massa de bolo e bolo que eu já montei. Mas, sei lá, talvez mais de 20 bolos. Fora recheio, fora textura. Mas existem conteúdos, sim, que eu tenho que privilegiar quem vem comigo, né? Comprometimento, meninas que apostaram em mim, né? Que estão comigo aí, são as minhas alunas. Daí vocês vão conhecer o trabalho delas, que eu mostro mesmo tudo, todos os dias lá nos stories. Quando acabar a live, você dá uma olhadinha lá, tá? Eu vi que alguém perguntou ali a respeito de quando abre vaga, né? De novo, né? O que perguntou agora há pouquinho ali, não sei o nome, mas vou te responder. As vagas vão abrir depois da semana da Confeitaria Irresistível, no dia 7. Tá? Então, primeiro tem a semana, onde eu vou te entregar todas essas aulas de forma gratuita. E se fizer sentido pra você, se você gostar do conteúdo, daí sim a gente conversa depois, tá? Vocês sabem que o nosso encontro aqui é sempre às 11h30, então tá tudo certo. A gente não vai se perder não, tá bom? A Amanda perguntou, seu curso é pra aprender pra quem nunca fez? Sim, minha linda, pra quem nunca fez. Pra quem nunca fez, eu pego assim, só digo que eu pego na mão mesmo, vai do começo ao fim, tá? Mesmo pra quem nunca tenha feito nenhum bolinho de, sei lá, bolinho de laranja, vai. Pego desde o comecinho, vou ensinar a massa, como faz a massa, preparo. Esse aqui a gente não vai usar mais, então dá pra... Só o de baixo eu vou, né? Porque eu vou... Não, dá pra usar o de metal. Tá aqui mesmo. Eu vou usar esse daqui. O que você quer? Pode pegar. Pode pegar, pode pegar. E é isso, né? Acho que é isso. Também pergunto... Quantas vagas? Então, gente, eu preciso... Vou falar pra vocês aqui, ó. Eu nunca sei quantas vagas exatamente eu vou abrir. Eu não tenho um número assim, ó, é 20, é 200. Porque as vagas são realmente limitadas e tudo vai depender de como fluir a semana de oportunidade aberta do curso, tá? Mas são limitadas sim. Não é assim que vai ficar até o final do ano aberto. De jeito nenhum. Não posso. Quem é minha cerejinha sabe. Estou mandando as mensaginhas da cereja. Fala que é... Fala se eu tiver mentido, fala também. Pode falar. Aqui é a hora da verdade. Eu tenho suporte com todas as alunas pessoalmente, tá? Então, sou eu que respondo, espero, todas as perguntas na plataforma. As alunas têm um grupo exclusivo no Telegram, onde elas conversam, somam, tiram as dúvidas, mostram o trabalho delas. E é dali que eu tiro e mando pro meu stories, né? Pra enaltecer. Pra que a gente vire uma rede aí que trabalha junto, né? Cresce junto. Então, devido a isso, eu não posso abrir as vagas nem por muito tempo. E nem no número excessivo de alunas. Porque eu sou uma só. Eu tenho a minha equipe que trabalha comigo, mas quem responde aluna sou eu. Senão não faz sentido e tem que fazer sentido, tá? Mas não se preocupem. Todas essas informações, eu tô vendo que as meninas estão perguntando também valor, tudo isso. Vai ser passado exclusivamente depois, na semana da confeitaria irresistível. Não se preocupem agora, tá? Se preocupem agora em tirar as dúvidas pra hoje, a respeito do buttercream. E a gente já vai montar um stencil aqui, tá? Então não se preocupem. Depois eu vou passar tudo pra vocês bem detalhadinho. Tá bom? Tem mais perguntinha? Sim. A Atelier Mário Sedeck perguntou assim... Vai, existe uma técnica que dá pra pôr desenhos do lado do bolo? Desenhos. Olha, isso é bem subjetivo. O que é desenhos? A gente pode trabalhar também, por exemplo, que é um desenho. E eu fiz, eu lembrei agora, do aniversário do meu filhinho de dois anos. Eu quis fazer o bolo mais, né? Me botei em um monte de desafio e corri atrás, né? O tema do aniversário do Felipe de dois aninhos era o Mickey, anos 30, né? Aquele Mickey preto e branco, coisinha mais linda. E daí eu mandei fazer uma folha de açúcar, papel de açúcar pra colar no bolo. E esse papel de açúcar você pode desenhar o que você quiser, ou você pede pra alguém imprimir. Dá pra fazer a impressão do que você quiser na folha de açúcar. Tá aqui embaixo. Vamos alcançar já que você tá... Tá aqui, Yasmin? É uma folha de alumínio bem grande, assim, tamanho A4. Tá aí embaixo, bem baixão. É bem provável que esteja aí. Aparece uma folha de alumínio com um ziplock em cima. Papel de açúcar, vocês podem colocar. Aplicação de desenhos. Eu não sei qual outro desenho seria. Hã? Estêncil. Estêncil, né? É. Aí você entra no site, você escolhe o desenho que você quiser. Tem algumas empresas que fazem o estêncil também personalizado, ou seja, Ah, eu quero fazer o desenho de um coração, quero fazer o desenho de um... Sei lá, qualquer coisa. Esse mesmo. Isso aqui é riqueza. Nunca te mostrei isso, né, Yasmin? Vou mostrar a novidade aqui pra vocês. Isso aqui é um papel de açúcar. Daí quando eu fiz pro aniversário do meu filho, colei, ele cola, super tranquilo. Estêncil também, como vocês estão olhando. O que eu vou mostrar aqui pra vocês, na minha opinião, é ouro. Eu gosto demais, tá? É difícil o acesso, não é tão fácil, não são todas as regiões que conseguem, mas é uma impressão de muita qualidade, tá? Uma folha de açúcar. Olha que coisa linda, colocar isso aqui num bolo, gente. Tem até dó. Até dó. Ó, eu ia fazendo esse aqui pra bolo do meu aniversário e fiquei com tanta dó, eu falei, não, vai chegar aqui o momento de eu usar essa folha aqui. Olha que coisa linda isso aqui. Ó. Parece uma pintura, né? O reflexo da luz vai bater aqui, vocês vão parecer que não vai dar pra ver direito, mas tem um dourado incrível aqui. Olha que coisa mais linda. Isso aqui é papel de açúcar, tá? Provando pra vocês que vocês podem colar o que vocês quiserem no buttercream. Olha que coisa linda. Top, né? Lindo, lindo, lindo. Tem um cheiro bom. Cheirinho bom. Tá? Isso aqui é folha de açúcar. Então tudo que vocês quiserem colocar no buttercream, vocês colocam. Antes que vocês me perguntem, essa folha de açúcar específica eu peguei de uma fornecedora em São Paulo. Tem que ter uma impressora específica também. Não é barato. Na época, fazem dois anos. Eu paguei essa folhinha aqui, só essa folha sem o frete, 40 reais, tá? Essa folhinha aqui que foi 40 reais. E daí eu fiz do Mickey e fiz um outro bolo que eu já entreguei com outro desenho também de flores. Mas é um trabalho diferenciado, né? Se fazer isso daqui pra um bolo de casamento, aí é top, né? Top, top, top. Pronto. Mais perguntinhas? Lindíssimo, né? É lindo, é lindo. Eu posso... Olha, gente, eu vou ter que ver. Nem essa fornecedora de São Paulo, eu não sei. Faz muito tempo que eu não peço dela. Eu pedi uma vez só, na real. Prometo que eu vou tentar procurar. Se eu achar, eu mando lá no Telegram, tá? Eu vou mandar no Telegram o contato da meu extensio, da folha de açúcar e o que mais vocês quiserem me pedir, que vocês sabem que eu entrego tudo pra vocês, tá? Vamos lá. A Lenine Miranda perguntou assim. A manteiga congelada dura quanto tempo? A manteiga congelada? Menina, aqui não dura muito porque a gente usa bastante. Mas olha, tranquilamente. O que vai, ó, o que vai determinar quanto tempo as coisas duram no teu freezer é se o teu freezer tá esfriando direito, né? Se você pensar naquela geladeira normal de casa, que é uma porta só e tem um congeladorzinho lá dentro, eu não deixaria no máximo um mês, porque a temperatura não segura. Agora, teu freezer é novo, aquele freezer vertical, horizontal, que você abre muito pouco, muitas poucas vezes por dia, ele mantém a temperatura bem fria, dá pra você deixar uns três meses tranquilo, tá? Papel de arroz. Tem uma pergunta aqui pra você, Yasmin. Vou voltar. Zé Henrique, fala pra eu que sou ajudante pra aparecer na live, fazendo o favor. Vamos dar oizinho, vem rapidinho? Vem, Yasmin, só dá bem rapidinho. Gente, meu braço direito, outros pontos que vocês fazem, não sou eu que faço não, só minto aqui, tá? A Yasmin, talentosa, vem e dá um oizinho. Essa aqui é a Yasmin. Ela que faz todos os bolos aqui do ateliê, super mega talentosa. Pode ir. Eu sei que você não quer ficar, pode ir. Amanhã eu já tô cantando ela pra ela me ajudar a fazer as decorações da live de amanhã. Essa é a Yasmin. Obrigada por pedir, porque ela merece. Menina muito talentosa, demais da conta. Papel de arroz, tá? Que mais pergunta? A Sweet by Manu perguntou assim, Pra fazer trabalho com poá no bolo, é com o buttercream gelado ou em temperatura ambiente? Pega a espatulhinha lá do poá. Ela ficou dando mole aqui, né? Ao invés de almoçar, ficou aí, olha aí, ó. Vai aparecer o moleque. É poá, buttercream gelado, tá? Você vai espatular ele na cor que você quiser, coloca na geladeira. Tá com muita pressa, pegou a encomenda de última hora, não vou aqui te puxar a orelha, Mas você pode deixar o bolo no freezer por uma meia hora, quarenta minutos. E daí você vem com essa espatulhinha aqui, ó. Não sei se vocês vão conseguir ver, que ela tem uns dentinhos. Talvez assim vocês consigam ver, ó. E esses dentinhos marcam o bolo. Então você pega o bolo, tá aqui, geladão. Você só faz um toquezinho, aí vai aparecer um monte de buraquinho no teu bolo. Você vai com o perlé, com a cor que você quer, e você faz o poá dessa forma, tá? Bem simples. Pra quem é absurdamente talentosa, faz a mão livre. Mas não é o meu caso. Eu tenho bastante problema com lateralidade, daí me incomoda se a bolinha não tá no lugar. Então a gente usa aqui, ó. Essa espatulhinha aqui, tá? Bem simples de encontrar. Essa aqui é da Blue Star, diz que vocês me perguntam. Blue Star. O que mais? O Cleve perguntou qual a marca da manteiga de 4 ou 5 quilos. Aqui em Curitiba... Mas Cleve, você não é de Curitiba, né, Cerejo? Aqui em Curitiba eu compro manteiga coiote. Na... Sol de Minas. É na General Carneiro, lá perto do Mercado Municipal. O nome da loja é Sol de Minas, o nome da manteiga é Coyote. Mas nem adianta, se vocês não são de Curitiba, não fica se perdendo aí, tentando achar essa manteiga, porque ela só tem por aqui, tá? Ó, você é linda! Viu, Yasmin? Que legal, as meninas estão te elogiando. Parabéns pra Yasmin, parabéns mesmo. Obrigada. O que mais, gente? Será que deu o bolo lá? Deu, né? Boa! Ó, bolo gelado, tá? Botei no freezer pra acelerar o processo, o bolo gelado. A gente vai fazer de forma bem rápida aqui, só pra exemplificar pra vocês. Como faz a aplicação de stencil, que eu adoro. Tem... como é que tá no YouTube? Vou pegar o azulzinho bonitinho, ó. Lindinho, azul. E... quando eu tiver aplicando stencil, faz um videozinho bem pititico, ó. Vamos fazer, tipo, uma cereja? As meninas da meu stencil vão adorar, elas merecem. Fazer uma cereja é ótimo. É, fazer uma cerejinha. Isso. Conhece, Clébio, então? É a coiote, manteiga coiote. Muito boa, tá? Eu também comprava no Rei do Queijo a manteiga Mangoni. No Rei do Queijo. Mangoni. Mas eu não acho mais. Eles estavam com problema de distribuição, eles desistiram de pedir mangonha, tá bom? Vamos pro stencil, já tiro o resto das dúvidas. Olha aqui, ó. Bonitão. Vou dar uma cerejinha pra vocês. Como é que a gente faz a aplicação? Ó, gente, ao vivo. Se vocês não tirarem print, eu vou ficar, ó, muito, 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 muito chateada. A gente vai embora e não volta mais. Amanhã não tem live de decoração de Natal, tá? Vamos lá, aproveitem. Aplicação de stencil. Olha lá que coisa linda. Aqui. Olha a diferença desse stencil, isso que eu tô falando pra vocês. Colocou, ele colou. Você não fica sofrendo, tá? Vou pegar esse azul bonito e vou virar o bolo pra mim, só pra eu ver o que eu tô fazendo, tá bom? Daí eu já mostro pra vocês lá. Quando você faz a aplicação de stencil, gente, vou ter que mostrar pra vocês, senão vocês me matam, porque eu não tô mostrando. Bah! Aqui dificultou o trabalho da confeiteira olhando de cabeça pra baixo. Mas vamos lá. Aqui que a gente prova que a gente sabe o que faz, não é? Ou não. Vamos lá, vou botar pro lado, senão vocês nem me veem fazendo. Não pode, o buttercream, gente, o buttercream não pode tá muito mole, tá? Senão ele vaza por dentro do recheio, por dentro do stencil. Ele vaza nos buraquinhos e vai pra todo lado, tá? Vou pegar a minha espátula, a gente tira o excesso, olha lá. Essa é uma das técnicas que eu mais gosto de utilizar, porque ela dá um efeito muito lindo, gente. Parece que quando você mostra pro teu cliente, ele nunca ouviu falar, ele não sabe o que é stencil. Ele só quer um bolo bonito, não é isso? Quer que você entregue um bolo lindão pra ele. Então ele não entende nada disso. Daí ele vê esse desenho aqui tão bonitinho, bem feito, parece floquinhos de neve. Tá gravando? Tá aqui? Não tá gravando? Não. Pode botar. Que eu pedi numa cereja. Vamos lá, gente. E agora, será que vai dar certo? Pegaram a cereja aí? Aplicação de stencil. A gente não pode vir com a espátula pra lá e pra cá sem parar, porque você vai fazer com que o teu buttercream entre nos buraquinhos e vaze o desenho por dentro, tá? E esse daqui eu adoro de paixão porque ele cola no bolo. Você não fica ali tendo que ficar segurando, marcando o teu bolo com o dedo. E aqui a gente vem pra frente e vai lá. Que lindão. Obrigada. Que graça, olha os foquinhos de neve, gente. Pegou a cereja? Olha só que lindeza. Vou ativar os comentários que vocês estão tirando as últimas dúvidas. Já deu o nosso tempo de live hoje. E eu vou me despedindo. Enquanto isso, vocês vão tirando o print aí. Tá? Olha que graça. Olha que bonitinho isso aqui, gente. Um bolo de Natal. Vocês acabam de fazer de forma rápida. Isso aqui fiz aí, sei lá, fora o tanto que eu falei. 30 segundos, você tem um bolo de Natal prontinho. Faz um trabalho de bico aqui em cima com o azul. Fica lindo. Vamos pegar um M? Pega um M lá pra nós, Resmin. Um saco de confeitar que eu não consigo, né, gente. Continua entregando pra vocês. É um luxo, né? Fica lindo. Vou fazer um trabalho de bico com vocês com esse azul. Rapidez. Antes da gente dar tchau. Enquanto isso, a Jo vai me mandando as últimas mensagens. Não esqueçam, hoje é às 19h30. Hoje é às 7h30 a gente tem live também. Sobre? Qual que é a nossa live de hoje, né? Precificação. Olha que daí já cai 10 mil pra um lado, 5 mil pro outro, não é isso? Vocês têm medo de precificar? Vocês não sabem? Hoje a live é sobre precificação. Vou levar até o clipchart lá pra casa da mãe. Pra vocês poderem, pra gente fazer do jeito que é mesmo. Vamos fazer um trabalho de bico bem lindão pra finalizar? Então vamos. Tem umas perguntas no jogo? A Mara Lira perguntou qual outra manteiga a nível nacional dá certo também. Qualquer manteiga, gente. Vocês só têm que prestar atenção na manteiga que tem umas manteigas, principalmente essas artesanais, né, de cidades do interior, elas têm um sabor mais forte, um cheiro mais forte também, né? Então você tem que pensar que se o buttercream é base manteiga, e a gente vai falar sobre manteiga na live, tá? Não vou dar um enfoque hoje. Não importa a marca. E eu não tenho como dizer a nível nacional, porque as manteigas não se distribuem a nível nacional, tá? Manteiga é regional. Tem regiões que não chega nem manteiga, então não adianta te falar uma marca que você não tem na tua cidade. Você vai comprar um tablete e vai provar, pra ver se vai dar certo. Se ela tiver cheiro forte, já não compre. E daí outros detalhes a respeito da manteiga a gente vai falar na live de manteigas, tá? Eu não vou tirar os comentários porque, Clébio, meu amor, aluno, cerejinho, eu não vou tirar comentário porque eu quero que as meninas vejam o que eu tô fazendo, tá? E também peguem as perguntas. Vamos lá. A Nilcele Ares perguntou como que faz a emenda. Não faz. Se você quiser, você pode fazer esse stencil aqui na parte de trás do bolo, tá? Mas ele, eu acho charmoso só na parte da frente do jeito que vocês estão vendo aqui. Se você continuar o desenho, vou pegar outro aqui porque o meu já foi pra pia. Você vai, essa bordinha aqui, ó, gente, ó, só pra mostrar pra vocês, aqui, ó. Ela pega, se eu colar bem em cima, vai pegar uma na outra e vai manchar da mesma forma. Então, se você quiser continuar, você vai ter que dar um espacinho aqui, não tem problema nenhum, tá? Ai, vontade de espirrar. Ui, passou. A Ragd perguntou assim, caso a cliente quiser um bolo muito branco, posso colocar dióxido de titânio? Pode. Pode. A gente vai falar de cores em buttercream na... Segunda. Segunda. Ai, gente, só vocês. Bem simples, tá? Ai, você compra um confeito azul, olha a coisa mais linda. Que graça. Vocês podem comprar um confeito azul clarinho, branco. Que bonitinho, gente. Dá uma olhada. Ah, vocês querem tirar foto sem comentário. Você nunca me marcou em comentário, cerejo? Vamos lá. Olha que lindo. Vamos tirar foto, então, já que vocês pediram. Certo? Últimas perguntas. Tem mais alguém por aí? Chegou? Acabou? É isso. Não percam a live de hoje sobre precificação, tá, gente? Hoje, às sete e meia. Dezenove e trinta. Tá bom? Obrigada mais uma vez. Um beijo pra vocês e até depois. Beijo. Que beijo pra vocês. E aí E aí E aí